O Rally Vidreiro foi uma das provas mais competitivas dos últimos tempos. José Pedro Fontes bateu Ricardo Diodosa por uns escassos 6 décimos de segundo, conquistando a segunda vitória consecutiva no Campeonato de Portugal de Rallys. Um triunfo conseguido no último dos oito troços da penúltima prova da temporada, que permitiu ao piloto do Citroën entrar de vez na luta pelo título com Ricardo Diodosio, Bruno Magalhães e Armindo Araújo. Foi de facto uma vitória muito rinhida. Acho que dos três seria qualquer um justo vencedor, principalmente o Ricardo, tendo em conta a semana que passou, os condicionantes que tinha. Foi rinhido, tivemos que dar o máximo e mantemos a esperança e acreditar até ao final. Vamos para o Algarve, vamos tentar ganhar o Rally. No campeonato reservado aos carros de duas rodas motrizes, Gil Antunes saiu da Marinha Grande já com o título nas mãos, um resultado que o piloto de Sintra há muito perseguia. Conseguimos levar daqui uma vitória e consecutivamente com essa vitória o título nacional nas duas rodas motrizes e na categoria RC3. É festejar, era um título que eu ambicionava já há três anos, sempre vice-campeão, e este ano foi o nosso ano. O Campeonato de Portugal de Rallys segue para o Algarve, a última prova do campeonato, onde se ficará a conhecer o novo campeão nacional de entre os quatro candidatos. O Campeonato de Portugal de Rallys